Aqui é o gigante da SNC Naira e hoje eu vim falar sobre Jack Up. É um pré-treino poderosíssimo. Maior aporte de energia, massa muscular, piratina, força e pump. Promove rápida recuperação durante o seu treino. Amor, cheguei! Oi, tá, tá bom. Jack Up tem 420 miligramas de cafeína em sua porção. É treino insano e com maior resistência. Quer ficar gigante? Vem na SNC Naira! É reinventação e com maior resistência.